TV Artilheiro Temos que ir pra lá, cumprir um jogo a mais da decisão E a gente espera poder conter o ímpeto da equipe do 13 Fazer o nosso jogo andar E tem que ir pra lá com toda a responsabilidade, sem nada de já ganhou O time não tomou gols e sua zaga hoje foi a reserva Erandir e Afonso foram bem Os dois, Afonso e Erandir, Marcelo Vilar Olha, são dois jogadores que vinham treinando bem Por isso eu até falei anteriormente que eu não iria sentir problema na zaga Nós temos agora quatro jogadores Não posso nem dizer nem quatro, porque na realidade Vamos ver se o Luiz Fernando, que se machucou no treino aqui, vai ter condição Mas esse é o tipo da preocupação que todo treinador quer ter É ter opção pra poder escalar Apesar do 3x0, Vilar, o jogo foi bem equilibrado, principalmente no primeiro tempo Na sua opinião, onde foi que o Ferroviário conseguiu construir esse placar de 3x0? No aproveitamento, né? No segundo tempo, nós estávamos até passando alguns perrengues O 13 criou algumas oportunidades ali E naquela excepcional jogada do Luiz Soares Aconteceu o gol do Carius Quer dizer, foi um momento realmente crucial Que fez com que a gente tivesse mais tranquilidade E foi a grande surpresa pra você esse Luiz Soares Que passou mais de uma semana parado, se recuperando E voltou e fez um partidaço Inclusive passes para seus companheiros também na cara do gol? Sim, nós sabemos da qualidade do Luiz Soares Ele teve um problema no tornozelo Mas vinha trabalhando à parte E substituiu bem o Juninho Quando a gente precisou Talvez seja cedo Pra quem nós possamos fazer uma avaliação Do jogo seguinte Mas você, obviamente, gostou do esquema atado Que foi montado com dois zagueiros Que até então não vinham jogando E você já tem à sua disposição Tanto Luiz Fernando como André Lima A tua pretensão inicialmente Mesmo sendo cedo É alterar a equipe pra esse jogo de volta? Eu tenho agora quatro opções, né? Eu já tinha, né? Acho que ali fora ainda tem o Túlio Que realmente é um grande zagueiro Eu até dizia pra... Quando eu cheguei O time estava invicto O time vinha jogando e jogando bem Então os jogadores saíram por conta de cartão Então a tendência é que eles voltem Mas eu tenho mais outras duas opções E boas pra colocar em campo Aliás, a entrada... Vamos girar aqui A entrada do Robson Simplício foi bem, né? Robson Simplício entrou Quase que faz o primeiro e fazia o segundo gol E fez o gol que fechou o placar de 3 a 0 É, o Robson Simplício é outro jogador Que quando eu cheguei Pouco teve oportunidade Mas isso é natural Porque é um time que vem tendo resultados Então vai se escassear as oportunidades Apareceu a oportunidade, né? Ele entrou pra fechar ali os espaços E com a qualidade dele Ele teve a oportunidade de finalizar duas vezes E fazer um gol Agora falando em qualidade O Robson, que eu conhecia as qualidades dele Mas como zagueiro Depois ele apresentou suas qualidades como volante E agora também como goleador Porque ele fez um gol de centro-avante Com muita categoria É, o Robson, ele também joga como zagueiro Mas é um jogador muito experiente Um jogador que já foi campeão brasileiro Pelo Sampaio Um jogador que nos áureos tempos do Sampaio Corrêa Era o seu volante É um profissional, tem sido um profissional exemplar E foi coroado com o gol hoje Numa jogada que ele teve a perspicácia De apertar a marcação Roubar a bola E sair de cara pro gol Marcelo, eu gostaria que você fizesse uma análise Uma avaliação acerca do atacante Luiz Soares Jogador, ele normalmente cai pelas laterais Pelas brilhadas, como se diz Você teve que substituí-lo Foi cansaço? Foi, na realidade ele pediu pra sair Ele pediu pra sair E nos ajudou bastante nesse jogo Nós ficamos felizes com a atuação dele Marcelo, é o seguinte Você foi treinador do 13 há bastante tempo É querido pela torcida do 13 O que você espera desse jogo lá? Time levou de 3 aqui A torcida do 13, você acha que desistiu do jogo de volta, Marcelo Vilar? Acredito que não Eu lembro de um jogo Em que nós estávamos disputando o Campeonato Paraibano E nós saímos derrotados por 4 a 0 E revertemos lá dentro Então, é por isso que eu digo O futebol a gente não pode comemorar de véspera Ainda faltam 90 minutos É claro que eu não vou negar que é uma vantagem E a gente vai realmente trabalhar em cima dessa vantagem Mas não podemos, de maneira nenhuma, achar Que já conquistamos o título Porque ainda não conquistamos e faltam 90 minutos Marcelo, como trabalhar essa vantagem Como você bem salientou O time fez 3 gols O que você vai conversar? Qual o seu diálogo com os seus comandados? Nós temos que jogar da forma que jogamos aqui Nós não podemos Muitas vezes o treinador é julgado E o cara diz assim Ah, nós fomos para o jogo e ficou só se defendendo Depende muito do adversário Se o adversário conseguir se impor Você vai ter que se defender mesmo Mas a intenção nossa é jogar da mesma forma Porque com o adversário se lançando De todas as formas Ele abre o espaço para o contra-ataque Como ele abriu aqui hoje E aí o jogo pode ficar a nosso favor Decisão tem que ter o sacrifício Uma boa logística é bom Para esse jogo de volta, né Marcelo Vilar? Ah, isso aí O Jurandir Júnior É a diretoria do Ferroviário Não estão deixando faltar não Você vê o Ferroviário Pela distância daqui para Campina Grande Teria que ir de ônibus Mas o time está indo de avião na quinta-feira Está dando toda a condição É assim que o time consegue chegar Então nós esperamos descansar a equipe agora E prepará-la para esse último duelo no sábado E se Deus quiser voltar de lá campeão É a presença do técnico TV Artilheiro